E se for da vossa opinião, mamba é que nem cu, todo mundo tem Me fala um boé do N, fala um boé da B, nunca disse que vivo bem Por zero multiplico os erros, se for com amor, to sempre somando Somando barra que vão mais palavras do que aquele vossos camponês Mô niga disseram, só foda o salário, não fizemos conta só no fim do mês Olho bem grosso, mas eu é chinês, 2017 tinha 63 Com mais 4 do work, fim 96, é um xix 9, aqui vira as 6 Tô perco o meu time a falar de vocês, se bate com o dama é que tu já te veste Tás todo num, mas ninguém te veste, é falido fracassado, não vai dar lucro, ninguém te veste Não falo de marca que a tropa vestiu, eu falo de guitar com o gajo investiu Mô niga disse que o gajo ofende tanto, que isso pra mim já virou normal Ela faz guitar com a puta do bari, eu com mais droga sou babo escobari Ele virado, pavo vitari, me vê de cima que eu to levitari Meu mamade na igreja faz bobo, tamo a criar projetos sem label São Vitória com o gajo celebrou, WTF che não me chama Bro, nosso laço de amizade quebrou, rassla Ele me fala mal e é, mas cê game é clique Ele me rara, me rara, me rara, no fundo, no fundo, sou cara em fi Eu quis ser lei convite, é, não tem preço ruim Ele me dizem que o gajo sou foda, mas com o rabino não vou conseguir Eu não respeito tua opinião, também cago pra tua opinião E se foda tua opinião, mambo é que nem cu todo mundo tem Eu não respeito tua opinião, também cago pra tua opinião E se foda tua opinião, mambo é que nem cu todo mundo tem Eu falam boi do N, falam boi da B e nunca disse que vivo bem E é um pesadelo, ninguém vai dormir, se eu não deixo cair sono Eles não apanham, deixo cair tá com o que eles apanham Em todos os duelos você que capanham, que eu faço bem, boy, ninguém me ganha Eu não estranho nem com coisas estranhas, todos estão armados em Homem-Aranha Carro pra Marvel, não sou da tua lanha, nome tá grande no mar e balé Drill no sangue, tá correndo a venha, viva minha vida, a morte nos odeia Liga TV, curte com a plateia Uh, não há nada que vá nos parar, de carro não deu, tamo a base a pé Fecharam porta, tamo a romper, acima dos reais 600 mil pés Sou pesado no mercado Libra, vejo o mestre em campo Ibra Mas não sou Movite, não esqueço o Madrid Lembra do Rak Titi, na defesa um Titi Vou jogar no City, quer sentar num feat, tudo nada esportiva Enfadei muito viva, vás pagar cara saliva, na tua vida só IVA Todo week no espilho amigo, toma like, hoje o cota ligou Rassla Ele me fala mal e é, mas segue minha clique Ele me rara, me rara, me rara, no fundo, no fundo só querem fi Eu quis se lhe convite, não tem preço Ele me dizem que um gajo só foda, mas com o Rabino Não vou conseguir Eu não respeito tua opinião, também cago pra tua opinião Se se foda tua opinião, não boi que nem cu todo mundo tem Eu não respeito tua opinião, também cago pra tua opinião Se se foda tua opinião, não boi que nem cu todo mundo tem Eu foda tua opinião, não boi que nem cu todo mundo tem Eu falo um boi do ano, falo um boi da B Eu nunca disse que vivo bem Eu sou BF, ma faca BF in the building BF musical